É Vapu Vapu é Ploc e Ploc e Tic Toque na xereca Ela pulando forte no barraco do favela Ela pulando forte no barraco do favela Evapuva Peploc Evapuva Peploc Tic toque na xereca Tic toque na xereca Tic toque na xereca Tic toque na xereca Evapuva Peploc É pra povo a vé bloc e má Tiki toque na xe Tem graça safata, bem fumar cachepo Joga a lucida roça na cabeça do iopi Tem graça safata, bem fumar cachepo Joga a lucida roça na cabeça do iopi Joga a lucida roça na cabeça do iopi Tem graça safata, bem chineaco É vapo, vapo, é bloc, é tiki toque na xereca Ela pulando forte no barraco do favela É vapo, vapo, é bloc, é vapo, vapo, bloc, 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 bloc A curva é bloc e má Tic Toc na xe Tem de acender, 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 acender essa safada Bem fumar cachico, tem de acender essa safada Bem fumar cachico Joga a vucita roça na cabeça do meu peito Joga a vucita roça na cabeça do meu peito Joga a vucita roça na cabeça do meu peito Bem fumar cachico Joga a vucita roça na cabeça do meu peito Bem fumar cachico Bem fumar cachico Bem fumar cachico Bem fumar cachico Pente Nela, Pente Nela, Pente Nela Pente Nela, Pente Nela, Pente Nela Vai tudo nessa esambuca que...